Um dos assuntos que repercutiram bastante essa semana foi a retirada das luminárias ali da rua da Capela dos Aflitos, na Liberdade. A decisão da Prefeitura ocorreu após a pressão ali de ativistas do movimento negro. O Guilherme Pimenta vai explicar pra gente o que aconteceu direitinho. Bom dia. É isso, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a quem nos assiste. Houve primeiro algumas reclamações porque muita gente achou que a Prefeitura estava retirando essas lanternas de toda a região da Liberdade. Na verdade, não. Elas foram retiradas apenas daqui da rua dos aflitos, desse beco dos aflitos, na verdade, né? Isso por conta de um pedido da UNANCA, que é um movimento à união dos amigos da Capela dos Aflitos, que já pede há seis anos a retirada justamente pra privilegiar o patrimônio, a Capela da Nossa Senhora dos Aflitos, que é um patrimônio histórico tombado pelo Condefate, que é um órgão estadual. Ela tá aí desde 1779, Rodrigo. O patrimônio histórico tombado é que, segundo a UNANCA, era difícil de ver. Ela já tá escondida por meio de tantos prédios, né? E era difícil até de enxergar ela por conta das luminárias. E aí, no dia 18, segunda-feira, a Prefeitura fez, finalmente, depois desses anos de pedidos todos dessa associação e de outras entidades ligadas ao movimento negro, fez a substituição das lanternas. A gente fala as lanternas orientais, mas elas têm um nome, né? São as lanternas susuranto. Leandro Cotrim tá mostrando pra vocês as que permanecem aqui na Rua dos Estudantes e que vão permanecer na Galvão Bueno. É apenas na Rua dos Aflitos que foram retiradas as lanternas susuranto, substituídas por lanternas de LED. Eu tô vendo quatro postes com lâmpadas de LED fazendo agora a iluminação noturna aqui na Rua dos Aflitos. Rodrigo, a ideia é dar visibilidade à capela e, na verdade, resgatar a história que vem muito antes da ocupação de japoneses, de orientais aqui da região da Liberdade, pelo seguinte, o que é hoje a gente conhece como Praça da Liberdade, antigamente, popularmente, era conhecida como Lago da Forca. Por quê? Pessoas que eram condenadas à morte em São Paulo eram enforcadas ali. E esse local era escolhido por quê? Nessa região toda que existe, entre a Rádio Oeste, a Rua dos Estudantes, a Rua Galvão Bueno, a Rua dos Aflitos e a Rua da Glória, era um grande cemitério, que data pelo menos de 1775. Os historiadores conheciam esse cemitério apenas por documentos, mas em 2018, durante as escavações pra uma obra aqui na região, arqueólogos encontraram, de fato, ossadas, inclusive uma das ossadas com um colar de contas, dando a entender, né, e segundo esses historiadores, esse corpo pertencia a uma pessoa preta, porque o colar de contas tem um vínculo, tem relação com religiões de matriz africana. Bom, por conta de tudo isso, e pra não deixar essa história se perder, claro que o bairro já é muito conhecido pela ligação com os japoneses, mas a ideia desses movimentos, dessas entidades ligadas ao movimento negro, é também resgatar a história, especialmente, de povos, de pessoas escravizadas e de indígenas, que inicialmente ocuparam toda essa região. Por conta disso, existe todo esse esforço. Havia o pedido pra retirada das lanternas susurrando aqui da Rua dos Aflitos, mas há também toda uma briga pra restauração da Capela dos Aflitos e pra criação de um memorial dos aflitos pra contar toda essa história aqui dessa região. O memorial vai acontecer, mas, enfim, tá numa fase muito inicial ainda de aprovação de projeto, pra construção, mas ele vai sair. A questão é com que velocidade e em quanto tempo, né, isso vai acontecer.